Fala galera do TV Thai, essa foi a terceira edição do Barão Pátio na cidade de Uruoca Posso aqui agradecer toda a população de Uruoca que recebeu a TV Thai excelentemente E lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like legal E olha galera, é nóis Vai pegar a segunda luta da terceira edição do Tubarão Fight Ladies and gentlemen Yes Time Senhoras e senhores de Uruoca Para fazer a segunda luta do terceiro Tubarão Fight No corner vermelho Ele representando a equipe Acaraú Fight Da cidade de Acaraú Da categoria 55kg Para uma luta de 3 rounds de 3 minutos Uma salva de palmas para o atleta Matheus Matheus Loucura E seu desafiante senhoras e senhores No corner azul No corner azul Representando a equipe V8 Na cidade de Itarima Na categoria 55kg Dois rounds de 3 minutos Uma salva de palmas para o atleta Gabriel Pachão E o árbitro central senhoras e senhores Jackson Machado E o curdro Esperou Main Fight Muito bom Obrigado. 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 Brenna, Brenna, a bateria, a bateria Brenna, a bateria Espera aí, espera Espera, espera Espera Confere, vai você estar carregando, viu? Confere, viu? Stop! 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 Come on! Remember that we are live on TVTai Fortaleza, via Instagram and then we'll put all the topics on Facebook and do YouTube. Stop! Stop! Boa! 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 Galerinha, se puderem marcar seus colegas, tá bom? Comunicar aí no que está a ouvir, seguirem a página, tá bom? Valeu! Se puderem marcar a galera aí, comunicar de cá, ouvir, não tem detalhes, beleza? Geral aí, por favor, Tubarão Fight, terceira edição em Uruoca, será? Lotar ação galera, lotar ação, aberta ao público, cara, todo isso na minha vida. Bona, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?